Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone. Hoje eu vou fazer... vencer 5 jogos de treinamento. Vamos ver... Moda Aventura? Jogue para um oponente, comece sua aventura e pratique como trailer line. Esse é um pacote de abrir não. Acho que é aqui, Moda Aventura né? Eu acho que é praticar? Normal. É, no modo normal. Vamos lá escolher o nosso... Temos a Géria. Então vamos primeiro contra o Caçador. Jogar. Barbeando-se. Uh! Encarando, estou agindo e pronto. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Ok, ganhei uma carta extra. Beleza. Peguei dois de custo baixo. Beleza. Peguei dois de custo baixo. Dei de bolsa. Uh! Ganhei uma moeda. Tem. Ok. Ele pode olhar... Uh! De topo do seu deck, compre um e descarte os outros. Uh! Beleza. É... É... A primeira coisa que eu vou fazer, eu acho aqui. Eu vou pegar o Moloch. E... Termino aqui a minha jogada. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Hum... Ele gastou... Deve estar pegando um bicho bom, hein? Com dois de dano. Perdi, cara. Bom, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Dois, três eu vou... Pegar os dois, três aqui agora. Já que eu não posso atacar ainda... Vou passar, né? Hum... Vamos ver o que ele... Vai... Já. Hum... Três pontinhos. Vamos ver aqui. Explosão arcana. Calusão de dano. Todos os lacaios. Ah... Calusão de dano. Divididos. Aleatoriamente. Os... Os... Inimigos. Ah, beleza. Acho que eu... Usar esse daqui. Hoho! Amiguinho. Eu vou com esse de três. Que Deus. C2. Eu ataco... Um mocinho ali, ó. Vou. Até eu finalizo a jogada. Se vira. Se vira. Se vira. Se vira. Se vira. Se vira. Três. Feche. Vem. Vamos ver aqui o que temos esse de três. Se vira. Se vira. Ótimo. Vou gastar esse daqui, ó. Eu ataco ele com uma bola de fogo. E ataco ele. Eu acho que eu ataco... Vou pegar esse daqui. Vixe. Matou meu... Camarada. Se vira. Ótimo. O que seja. Vou pegar esse. Se vira. Se vira. Um. Dois. Se vira. Terceiro. Vai na cara dele. E agora eu ataco ele. Pra paz. Se vira. Perfeito. Agora eu faço meu turno. Não. Se vira. Não. Se vira. Não. Se vira. Não. Se vira. Se vira. Não sei se eu sou bom nisso. Ou não. Opa. Vou colocar essa menininha aqui. De duas. Espero que você goste da minha invenção. Espero também. tem um... não sei se dá não. Vou matar esse bichinho aqui, ó. Bem, eu ataco... Esse? Pra matar mesmo? Uh! Eu evoco o camaradinho aqui. Hohohoho! Eu passo no turno. Vamo lá. Ainda bem que ele não me atacou, né? Quer dizer, ele não atacou um dos meus lacais. Seria muito ruim. Bem. Vou causar 4 de... não sei se... Trouxa aqui. Vou atacar ele com esse. Acerta bem forte e vem rápido. Acerta bem forte e vem rápido. Acerta bem forte e vem rápido. Acerta esse. Se você tem certeza... Tirar aqui, ó. E ainda... Só abre a bola de fogo pra... Acertar o nosso... Amiguinho, hein? Bem... Até agora eu tô indo bem, né? Agora ele tocou... Não se merda! Quakou milha! Me ferrei? Será? Tem... Tem... Eu evoco o cara da minha vestida. Tirando 2 segundos. Vou atacá-lo. Ataco com esse daqui. Aqui. E ainda... Causa... 6 de danos. Do bichão. Yeah! Consegui, pessoal! Uhul! Mais uma, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like. Mais informações favoritas. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Falou. Fui. E ganhamos o caçador. Uau. Uma recompensa. Setas de gelo. Ótimo.